Oi minha gente, aí tudo bem com vocês? Delícias sem açúcar, 3 ingredientes, sem leite, farinha ou gordura, fácil, poucas calorias, poucos carboidratos e saudável. Vamos à receita de hoje. Nós vamos começar lavando abóbora, porque nós vamos usar a casca também. Vamos cortar a abóbora, retira a casca, vamos reservar a casca, hein gente, nada de jogar fora. Aí vamos cortar assim menorzinho para poder cozinhar mais rápido. Vamos colocar então uma xícara de adoçante, eu estou usando aqui eritritol, ou outra adoçante culinário da sua preferência. Canela e cravo, a gosto e opcional. Vamos misturar, vamos ligar o fogo e vamos deixar cozinhar. Você vai mexer de tempo em tempo, tá bom? E quando ela começar a amolecer, você pode ajudar a amassar. Vamos ralar o coco, você pode usar o coco de saquinho, pode, mas é claro que com esse coco fica muito melhor. Então vamos usar meia xícara de coco ralado. Você já conhece o meu livro com 300 receitas para você emagrecer de um jeito muito mais rápido, fácil e gostoso. Variando o seu cardápio, são 300 receitas para te ajudar a emagrecer. Eu vou deixar informações sobre o meu livro na descrição do vídeo. Colocou o coco, deixa mais um pouquinho para liberar o sabor. Agora eu vou ensinar vocês a fazer os chips com a casca de abóbora. Você vai temperar azeite, sal, orégano, vai colocar na airfryer ou vai colocar no forno para assar. Quando ficar douradinho, está pronto. Gente, fica uma delícia, vale a pena fazer para não desperdiçar a casca, tá bom? E aí está o nosso doce de abóbora. Gente, saudável, sem açúcar, sem farinha, sem gordura. Que você pode comer sem culpa na sua dieta. Poucos ingredientes. Olha aí que delícia. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração para me ajudar. Compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer de um jeito mais feliz. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão. 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 Um beijão.